Quando a gente começou O combinado era ser sincero com o outro Então vou ser sincero, mas vai doer um pouco Eu conheci alguém, mas não beijei Tentou tirar minha roupa, eu não deixei Você no meu lugar não aguentaria o que por você aguentei Então tô terminando, a nossa história acaba aqui Sentimento não controla, aconteceu, eu não previ Do limite, do limite, volta o risco pra eu cair Não me impede pra ficar, que se eu ficar vou te trair Então tô terminando, a nossa história acaba aqui Sentimento não controla, aconteceu, eu não previ Do limite, do limite, volta o risco pra eu cair Não me impede pra ficar, que se eu ficar vou te trair Então tô terminando Eu conheci alguém, mas não beijei Tentou tirar minha roupa, eu não deixei Você no meu lugar não aguentaria o que por você aguentei Então tô terminando, a nossa história acaba aqui Sentimento não controla, aconteceu, eu não previ Do limite, do limite, volta o risco pra eu cair Não me impede pra ficar, que se eu ficar vou te trair Então tô terminando, a nossa história acaba aqui Sentimento não controla, aconteceu, eu não previ Do limite, do limite, volta o risco pra eu cair Não me impede pra ficar, que se eu ficar vou te trair Então tô terminando